No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Lay-at-Hellica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Lay-at-Hellica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos, e a estrutura leve foi a solução. Pesando cerca de 250 kg, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 km por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas, surpreendentemente, 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível, na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Assim, um carro elétrico novinho. Lof Electric foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de três rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 km. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 km por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve, com apenas cerca de 350 kg. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E o modelo, o Anficar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco. Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal. Mas, uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 km por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro. Então, o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4 mil veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigí-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24 mil libras. No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes e a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3 mil quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém-construídos para o sistema ferroviário francês. Em 1930, o inventor John Archibald Purves criou algo que acreditava ser o veículo de alta velocidade do futuro. Ele se inspirou nos desenhos feitos por Leonardo da Vinci. John sentiu que o homem brilhante estava no caminho certo. Ele então criou o Dynosphere, um veículo mono-rodado movido à eletricidade. Essa roda singular de 3 metros de altura, feita de treliça de ferro e coberta de couro, pesava cerca de 450 quilos. O banco do motorista e o motor eram conectados e montados sobre rodas. A princípio, a direção só era possível quando o motorista se inclinava para um dos lados, mas depois foi implementado um volante para facilitar. Ele podia atingir até 50 km por hora. Houve algum interesse nisso como uma atividade divertida para a praia. Ah, e também foi feita uma versão modificada com oito lugares. Mas infelizmente, a visão do designer que almejava ver uma roda gigante ocupando as rodovias em vez de carros não se tornou realidade. Provavelmente porque ele ainda não encontrou uma maneira própria para parar de se mover, podendo bater em alguma coisa. Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver. Os dois mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então, ele abriu o armário e pegou duas revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955. Primeiro de julho. O voo Pan Am 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então, todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de três horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan Am 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso a Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade. Mas, desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água. Mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desapareceram no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos. E então, algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela. Aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. Onde estamos? O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo. O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2 mil quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse É 9 de setembro de 1992. Você sabe disso? Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico. Ah não, Jimmy. Onde estamos? Não, mantenha a distância. Vamos embora. A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM-914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. Dois anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu as perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e... nada. Ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram. Os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. O avião estava no ar há apenas 25 segundos, quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de um minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, dois segundos depois, o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8 mil horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3 mil horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas nove meses. Eram 122 passageiros e sete tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para a Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com o seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso. Caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das duas da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. Uma hora antes da partida, um mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente, para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de mil litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão. Terminamos aqui. O de gelo acabou. Havia muita neve e gelo. Mas está tudo resolvido agora. O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescentes se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio, que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado mais desafiador de pousar no mundo. Apenas oito pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses oito pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só duas companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6 mil metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes, que treinam cruzando a geleira de Kumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de seis andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira a outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor. Mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes, as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylandia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como o Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então é essencial que elas sejam bem protegidas. E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminuiu o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproxima em mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele.